Música Vocês estão terminando seus cursos hoje porque sonharam e conseguiram uma conquista muito grande. Encarem o futuro com firmeza e segurança. E contem sempre com o apoio dos amigos de sempre. A FGF e a futura Unigrande sempre serão a casa de vocês. Para encerrar, deixo uma conhecida frase do poeta Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Parabéns a todos, felicidades, sucesso. Obrigada.